Apoio do policiamento com brevidade Atenção, a gente vai no local, enxergar a viatura, liga o giropréstico, enxergar a viatura da velha Atenção, a gente vai no local, emxergar a viatura, emxergar a viatura Um, dois, três, quatro, cinco Apoio do policiamento com brevidade Bom dia Manaus, bom dia Amazonas Se estou aqui no programa da Mira, você não, você não está vendo Mirage não Você não está vendo nada diferente não Sabe o que é? Nós estamos de colete à prova de bala porque nós estamos na rua Isso mesmo, o programa da Mira desta sexta-feira vai ser na rua acompanhando o dia a dia Sabe de quem? Os policiais da Força Tática Nós estamos no primeiro batalhão da Polícia Militar Onde é a sede dos policiais da Força Tática Que foi unificada a partir do ano de 2008 Mostra aqui, Luiz A partir do ano de 2008, a Polícia da Força Tática foi unificada E agora servem aqui os policiais de um efetivo de quase 110 policiais Para toda Manaus Nós vamos mostrar para você como é que acontece todo o preparo Eu estou aqui ao lado do nosso comandante Jones Daqui a pouco nós vamos para a rua Daqui a pouquinho, vamos já já entrar na viatura Por isso aqui o colete Mas eu vou conversar aqui com o comandante Jones Isso que está desde cedo, minha gente É cedo que vocês chegam aqui, né, Tenente? Para fazer todo o preparo Como é que é feito esse preparo? Explica o pessoal que está aí em casa Exatamente, a gente se reveza em cinco equipes para montar os serviços Então hoje a minha equipe estava escalada E a gente chega aqui por volta de sete horas E faz a nossa atividade física prevista em QTS É o nosso quadro de trabalho semanal E assim cumprindo esse quadro de trabalho A gente inicia as atividades para ir para a rua E não é fácil? Com certeza, a gente tenta manter o preparo físico Que é necessário ao policial militar Ainda mais em atividade de rádio patrulhamento Agora comandante, a gente vai falar muita coisa ainda no programa de hoje Mas o assunto, meu amigo, que eu quero pedir para você É fazer o seguinte Já fixa aí no seu telefone, no seu celular O número para você entrar em contato com a Força Tática Que é o Disque Denúncia Comandante, conta para a gente aí qual é esse número Que a população pode ter acesso para estar enviando aí as suas denúncias Porque as denúncias também ajudam muito o trabalho da Força Tática Haja vista que muitas das pessoas que são presas com material apreendido Vale dizer que é por conta das denúncias, não é isso? É, com certeza Mais ou menos aí cerca de 60% das ocorrências são denúncias diretas da sociedade Onde eles podem fazer pelo 994284400 Podem fazer via WhatsApp denúncia ou ligação Não precisa identificar e é 24 horas Agora, meu povo, a gente vai mostrar para você Quer mostrar aqui, Luiz? As viaturas aqui, que estão aqui São quatro viaturas já preparadas Nós vamos para a viatura de comando Onde eu vou estar aqui ao lado do comandante Jones Repete de novo aí o número do WhatsApp É comandante para o pessoal que está em casa? É o 994284400 994284400 Esse número está na sua tela a partir de agora Você que está aí nos assistindo ao vivo Programa na Mira, no canal 10.1, na nossa nova TV em tempo Você que tem acesso agora ao WhatsApp aí Ao disco denúncia da Força Tática Se tiver alguma ocorrência, manda agora que a gente vai para a rua A gente está aqui hoje para acompanhar o dia a dia do policial da Força Tática Cada viatura da Força Tática conta com quatro policiais Da mesma maneira como também a especializada lá da ROCAM Que são as polícias especializadas da Polícia Militar do Amazonas Sextou, meu povo, o programa na Mira, na rua hoje Para mostrar para você a realidade de um policial da Força Tática, meu povo Mas olha só, tem muita coisa acontecendo em Manaus também, minha gente É, muita coisa acontecendo aqui em Manaus Olha só, um ex-presidiário, meu povo Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi alvejado, por quê? Porque estava acabando de sair de uma escola Mas aí, meu amigo, o crime não compensa, minha gente O camarada pode até escolher viver uma vida normal Depois que sai do presídio, mas esse daí não quis, né? Você confere a partir de agora com o repórter Valdir Adriano Caçador de Almas na tela, dona Mira O crime foi no final da tarde desta quinta-feira Aqui na rua Manicoré, que fica na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus A vítima, identificada como Vitor Matheus Prata da Silva, de apenas 20 anos Descia aqui a rua Manicoré Só que quando chegou nesse ponto aqui, um carro já esperava Dentro dos criminosos que estavam com uma pistola Um deles saiu do veículo e se aproximou onde a vítima estava Esse local onde os moradores estão limpando agora é o exato ponto Onde o rapaz de 20 anos caiu Já alvejado com pelo menos 3 tiros de pistola Um dos disparos atingiu a cabeça dele E os outros dois, as costas Na hora em que o rapaz caiu Os familiares logo o reconheceram E vieram até aqui o local Para fazer esse reconhecimento do corpo dele No momento, a família Estava bastante emocionada E não quis entrar em detalhes sobre esse rapaz Só que a polícia conseguiu verificar Que ele já tinha antecedentes criminais Por tráfico de drogas Foi preso ainda este ano E estava usando uma tornozeleira eletrônica Por esse motivo, a mãe, já sabendo do crime do filho Entrou em desespero Depois de constatado o óbito do rapaz aqui no local Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Iniciaram as investigações ainda aqui no local Já anteciparam em dizer Que esse crime foi um acerto de contas Motivado pelo tráfico de drogas Mais uma vez, né? Mais um crime motivado pelo tráfico de drogas E já começamos as diligências, né? Para a investigação desse crime Levantamos já câmeras de vídeo Testemunhas aqui do local E conversa com familiares Começamos a traçar o perfil da vítima E chega-se à conclusão Que a motivação é em virtude de acerto de contas É em virtude do tráfico de drogas Fato é que até agora A polícia não tem pistas dos atiradores Que fugiram em um veículo branco De modelo e placas não identificadas Agora, cabe à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Investigar mais essa execução na zona sul de Manaus É, meu povo! Contando com quatro policiais E a do comando Aqui contando com eu, Narita e o Luiz Que está gerando as imagens para você E não está fácil para ele não, meu irmão Porque o negócio aqui é difícil É muito rápido, o pessoal vai Né? Qualquer ocorrência é toda hora, meu amigo Não para, o crime não para E olha só, vou conversar aqui comandante Comandante, alguma denúncia já? É, a gente está com uma denúncia ali Que a gente vai verificar daqui a pouco É, só estou levantando mais dados aqui E assim que for possível, a gente vai deslocar lá Vai fazer o carrossel agora? É, exatamente Isso aqui é uma, é uma, é um costume É, que a gente faz no batalhão de força tática Até o final da Bolivar A gente faz esse sirenaço aí É, no início do serviço Certo, então aí o comandante Jones Que vai estar conosco durante toda essa manhã Né? Ele que comanda esse batalhão Que está tirando o serviço hoje Então, minha gente Faz o seguinte Você que está me assistindo agora Que já está com acesso ao telefone aí Da Força Tática aí na sua tela Já manda a denúncia Manda para a gente Porque nós estamos ao vivo também Pelo Facebook Quero agradecer a sua audiência, meu povo Você que me assiste pelo Facebook Compartilha Compartilha Porque, minha gente Vamos botar o Namira aqui, ó No alto, meu amigo De audiência E eu peço para você continuar mandando suas denúncias Né? Apesar de que a gente não vai estar mostrando na tela As denúncias do WhatsApp Nós vamos estar colhendo Para, com certeza, mandar uma equipe de reportagem até onde você está Está se sentindo aí ameaçado Está vendo bandido andando na rua com arma Faz o que a gente manda para cá Que a gente manda uma equipe de reportagem Para mostrar essa falta de segurança Onde está existindo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e em qualquer lugar, meu povo Na mira, na rua, mais uma vez Os estojos de pistola 380 ficaram jogados por onde as vítimas passaram Os atiradores chegaram em um carro modelo Fiesta branco e pararam exatamente nesse ponto aqui da rua Guarani No momento, três homens conversavam aqui em frente a esta casa E eles, os criminosos, começaram a atirar contra esses três homens Uma das vítimas tentou correr para dentro da casa e foi alvejada Já os outros dois homens tentaram fugir um por esta rua aqui na frente E lá ele também foi baleado e o outro tentou fugir a pé O tiroteio foi tão intenso que até os veículos que estavam estacionados na rua Foram atingidos pelos tiros dos criminosos Os baleados foram socorridos pelos próprios populares E os levaram até esta base do SAMU, na Compensa Francisco Isaías Oliveira dos Santos, o Gigi, foi atingido no braço e testículo Cláudio Rangel Macedo de Lima, de 23 anos, foi baleado no abdômen Os dois deram entrada no hospital 28 de agosto, onde seguem internados Já o terceiro homem foi identificado apenas como Ney E também responde pelo apelido de Macarrão Os paramédicos do SAMU não souberam precisar em qual unidade hospitalar ele foi socorrido Segundo familiares, nenhum deles corre risco de morte O tiroteio vai ser investigado pela polícia civil Mas, de antemão, as autoridades já o associam ao tráfico de drogas da região É, meu povo, estamos de volta Diretamente da viatura da Força Tática E olha só, minha gente, não está fácil na Vila da Prata, né A gente sabe que a Zona Sul está complicada Mas toda Manaus está com essa situação de tráfico de drogas E a polícia está tentando inibir É isso que muitas das vezes os policiais da Força Tática tentam fazer através da sua denúncia Por isso que é importante você ligar, você se manifestar Então, minha gente, o que acontece? A polícia está fazendo de tudo para intensificar Para fazer essas incursões no bairro Para tirar essa criminalidade das ruas Para tirar essa bandidagem que muitas das vezes fazem vítimas Que são inocentes, minha gente E olha só, está nos acompanhando pelo Facebook? Estou com o celular aqui na mão Quero mandar um abraço aqui ao Antônio Carlos Teixeira Bom dia, guerreiros! É, meu amigo Lorena Bruta Sofia Tem que fazer isso mesmo, é É, tem que fazer isso mesmo, minha gente Lorena Bruta Sofia Andamos inseguros na rua É, minha gente Está complicada a situação aqui em Manaus E olha só Deixa eu dizer uma coisa para você Rayan, coloca aí o número na tela Para o pessoal que está em casa Mandar a denúncia Mandar aí o seu WhatsApp Falar sobre tudo aquilo que acontece na rua, na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade E olha só, vamos voltar aqui direto para o Facebook Luiz Barbosa Bom dia, bom dia, meu amigo Sou do Pará, mas estou ligado aqui No Namira É, minha gente Gente do Pará nos acompanhando A Suzy Santos, que já é super fã do programa Bom dia, estou ligadinha no programa Namira E nós estamos ligados em você também Suzy, um grande abraço E o Rosenberg Pérez Bom dia, Luiz Bom dia, Rosenberg Deus abençoe o seu dia de trabalho Bianca Diniz Bom dia, minha querida Namira neles Com certeza Luiz Barbosa Sou muito fã Tá certo, meu amigo É isso aí, minha gente Continua mandando aqui Para nós mandarmos o seu abraço Mandarmos aquela atenção especial para todo mundo que nos assiste Não só pelo canal 10.1 Mas também pelo Facebook, minha gente Nós estamos aqui terminando de fazer o carrossel Que é a primeira situação Que os policiais já começam aqui A fazer incursões pelo bairro do Bolevar Mas olha só, minha gente Nós vamos a caminho, gente Fazer essa denúncia Atrás dessas denúncias que o pessoal já está enviando Esse radião aqui na frente, meu povo Não para de tocar Os policiais aqui O comandante recebe denúncias aqui Várias Uma atrás da outra E eles tentam aqui Localizar onde está acontecendo Fazer essa primeira análise Ver que situação se encontra Para poder chegar lá E já, meu amigo Fazer o que eles têm que fazer Que é conseguir fazer abordagem Ver qual a situação E já de imediato Se necessário Prender alguém Ou apreender mercadoria Minha gente Continua ligada aqui com a gente Enquanto a gente vai estar se deslocando até o local Da denúncia Você vai conferir as matérias Que foram feitas ontem, meu povo E minha gente Deixa eu dizer uma coisa pra você Não para de compartilhar o Facebook Não para de compartilhar o Facebook Porque todo mundo precisa saber Que o Namira está nas ruas, meu gente Mas, minha gente Quanto mais gente compartilhando Mais o programa do Namira vai ser visto E a gente conta com a sua audiência Tá certo? O que é que é, minha diretora? Diz aí Ó, a gente vai ficar aqui Se deslocando ainda Mas você vai acompanhar Aí na tela da sua casa Né? O camarada Que está sendo procurado Por que, minha gente? Porque ele é homicida Gosta de matar pessoa, minha gente E quando ele é modesto Tem as informações E traz pra você Essa reportagem Na tela do Namira Você conhece este homem? Se você viu este homem Denuncie O seu nome vai ser mantido No mais absoluto sigilo Ele é Vanderlan Lopes de Freitas 26 anos de idade Vulgulan Ele matou Adalberto do Nascimento da Silva De 31 anos Matou com dois tiros Na cabeça O crime aconteceu Na rua Ocre Tancredo Neves Como foi que isso aconteceu? O Lã Estava discutindo com a esposa E queria dar uns catiripapos Na esposa A esposa chamou a mãe A mãe disse Peraí Peraí que tu vai ver E foi chamar O pobre do Adalberto Que estava em casa Quando O Adalberto veio O Lã Sacou da arma E deu Dois tiros Na cabeça Do Adalberto Tirando a vida dele Ele está sendo procurado Pela polícia Do estado do Amazonas O Lã Quer um conselho? Te entrega Porque a polícia Está no tempo calço E a pior coisa Que existe É quando a polícia Está atrás do caboclo Porque você não dorme Sossegado Tu fica sem Então o Vanderlano Lopes De Freitas Te entrega Que é muito melhor O delegado Carlos Tavares Tem mais detalhes A respeito Dessa situação Delegado Quem souber Do paradeiro Dessa celebridade Qual o telefone Para contato E essa pessoa Pode fazer denúncia anônima Não é delegado? Sim É Olha esse crime Ocorreu Em 17 de maio De 2015 Aqui no Tancredo Vítima foi Adalberto Nascimento Aí veja bem Tem vários acusados Aqui porque são eles É que sabem Quem é Que executou A vítima São por exemplo Essas pessoas Vanderlano Lopes de Freita A Maria das Graças Lopes de Freita A sua filha Tarsiana Lopes de Freita Que inclusive Ela esteve recentemente Aqui E aí deu o endereço A gente vai procurar Não encontra mais Então essas pessoas Sabem quem são Os autores do crime E aí É isso Nós estamos precisando Que eles dizem Que moram lá No Viver Melhor Mas nós já fomos Várias vezes lá Não encontramos Precisamos até Para que eles compareçam Para fazer a própria Defesa deles Saber se tem Algum envolvimento Ou não tem As demais são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem Do Sapato Azul Como eu sempre digo Se você não quer Que o seu nome apareça Se você não quer Que o seu rosto apareça Não deixe que o crime Aconteça Seu Vanderlan Olan Te entrega Porque a polícia Vai te achar Eu sou Vanderlei Modesto Homem Do Sapato Azul Para o programa Na minha Mostra o sapato Bem Estamos de volta Meu povo Nesse momento Estamos a Constantino Nery Dentro da viatura Da Força Tática E olha só minha gente O que que acontece Esse camarada aí Não é MC Lan não Meu amigo Esse daí é O MC da Lan Matou duas pessoas Está sendo procurado E a gente conta Com a sua participação Com a sua denúncia Para colocar esse camarada Atrás das grades Porque meu amigo Ninguém tem direito De tirar a vida de ninguém Gesiel Coloca a imagem Desse camarada aí na tela Para todo mundo ter acesso Porque quem está em casa Precisa saber quem ele é Justamente para não cair No papo do bandido também Que muitas das vezes O pessoal não sabe quem é O camarada chega lá Ah você pode me ajudar Pode dar um copo de água Mas na verdade está testando ali O dia a dia da pessoa Para tentar também Ou roubar meu amigo Ou acabar matando a pessoa Para ter as coisas dela É dessa maneira que a bandidagem Faz aqui em Manaus Coloca na tela Gesiel Coloca também aí O disco de denúncia Também o WhatsApp da Força Tática Que o comandante Que o comandante mandou para a gente Vale a pena destacar também O número 181 Onde você pode fazer a denúncia E o WhatsApp do programa Para dar mais informações também Minha gente E olha só Vamos ajudar a colocar Esse camarada Atrás das grades Minha gente E olha Não é só o programa na mira Não é só eu Minha diretora Aqui o Luiz Fernandes Que estamos nas ruas A Bárbara Mitoso Também está ao vivo Diretamente da delegacia Especializada em roubos E furtos E defraudações Onde está acompanhando O caso De três irmãs Que se gotavam Como espertas Enganando as pessoas Elas foram presas E ela está com o delegado Demetrius Queiroz E vai trazer mais informações Sobre esse caso Bárbara Mitoso É isso mesmo Luiz Bom dia para você Que está aí nas ruas Acompanhando a operação Da Força Tática Da Polícia Militar Bom dia para você Que está em casa Assistindo o programa na mira Nós estamos realmente Acompanhando aqui Acompanhamos mais cedo Na verdade A apresentação Dessas três irmãs A Sheila Patrícia Queiroz Reis de 40 anos A Mônica Regina Queiroz Reis de 36 anos E a Gleice Cristina Queiroz Reis de 34 anos O que elas faziam Luiz Elas simplesmente Vendiam imóveis Fictícios Elas diziam aí Para os clientes Que esses imóveis Estavam sendo construídos Mas só que lá no terreno Simplesmente não tem nada Eles deveriam ser entregues Inclusive ano passado Só que não tem nada No terreno E aí essas pessoas Essas vítimas Vieram até a delegacia Especializada em roubos Dispultos e defraudações Para poder fazer Essa Para poder Pedir uma investigação Em relação A essas pessoas A esse empreendimento Fictício E aí eu vou falar Com o delegado Demetrius Queiroz Que vai falar um pouquinho Mais sobre essa situação Então doutor Como foi que vocês conseguiram Chegar até essas três irmãs O número de vítimas Está muito grande Nos procurando aqui Registrando o boletim Passamos a analisar Os documentos Investigar a vida Das avisadas Daí verificamos Que não havia Nenhuma obra Mesmo no local Em diligência Então Vimos que a compra Do terreno Já foi indevida Em 2017 Elas compraram Terreno Por 10 milhões Não pagaram Deram cheque Sem fundo Se apropriaram Do terreno E passaram a vender Com imóveis Na planta Residencial Lopes Então daí Fizeram inúmeras vítimas Que até O montante Até agora Foram registrados Sete boletins De alcança Mas estimamos Que 15 pessoas Efetuaram a compra Então A venda De cada imóvel Variava entre 300 e 400 mil reais Então elas Complementaram Cerca de 5 milhões Fora Os 10 milhões Que elas ficaram Devendo Inclusive Perderam A posse Do terreno Já na justiça E delegado É agora Essas vítimas Como você falou Somente Sete pessoas Viram aqui Ainda faltam Outras pessoas Virem até A Delegacia Elas podem vir aqui Para poder registrar Esse boletim Com certeza Depois dessa prisão Dessa apresentação A imprensa Noticiando De fato Irão Novas vítimas E se você é um comprador Dirige Você quer A Delegacia Roupos Públicos De defraudações Na Alvorada Traga toda A documentação De compra Os contratos E as conversas Com As Presas Sheila Gleice E Mônica E nós Estauraremos Mais inquéritos Em favor delas Delegado Qual é o número Aqui da delegacia Para que essas pessoas Também possam De repente Entrar 99148-5290 Muito obrigada Delegado Pelas informações É isso Luiz A gente vai continuar Acompanhando Esse caso Com certeza Devem aparecer Mais pessoas Para poder Informar Que também Foram vítimas Dessas três irmãs Volto com você Aí nas ruas Na verdade Acompanhando A operação Da Força Pática Da Polícia Militar É isso Minha gente O povo Fica enganando Os outros Minha gente Agora eu fico Perguntando Quem em sã consciência Né minha direita Perguntando Minha direita Eu tô aqui também Quem em sã consciência Deposita 80 mil contos Na conta de alguém Sem ver a cor do apartamento Minha gente Pelo amor de Deus Coloca aí Gesell A cara Dessas três bandidas Três safadas Que enganavam O pessoal Vendendo apartamento Fictício Vem com a proposta Apartamento aqui Todo mobiliado Para você Todo bonitão Pronto Tá querendo apartamento novo Seguinte Deposita 80 mil E depois eu te mostro O apartamento Quando a pessoa depositava A mulher sumia Minha gente Aí eu fico pensando Na pessoa que quer Comprar a primeira casa Tem aquele sonho De ter seu lar Sua casa E acaba correndo atrás E acaba na mão Dessas vigaristas aí Que agora estão presas Grande abraço Para o delegado Demetrius Queiroz Ele que é delegado Adjunto Lá da DFD Também um grande abraço Para o doutor Guilherme Torres Minha gente Olha só Tem gente nos acompanhando Pelo Facebook Meu povo Quero pedir para que você Possa compartilhar a live E dizer para todo mundo Na mira Tá nas ruas Tá com a força tática E olha só Já já a gente vai chegar No destino de mais uma denúncia Quero mandar um abraço aqui Para Camila Dantas Para o Danilo Souza Também Para o nosso querido Wilson Dantas Diretamente da Vila da Barra Lá no bairro Nova Cidade Pedir um abraço Grande abraço para você Meu querido E todo mundo Que está nos acompanhando Minha gente A força tática Recebeu agora Minha gente Uma denúncia Agora em aqui Quentinha E a gente vai se deslocar Até o local Enquanto isso Nós vamos para o comercial E já já você volta E se Deus quiser A gente já vai estar lá No local Tá certo? Não sai daí não É menos de um minuto Minha gente Fica com a gente Até as 11 Minha gente Nossa senhora É menos de um minuto Que é isso? Minha gente É menos de um minuto Que é isso? Minha gente É menos de um minuto 208, apoio do policiamento com brevidade, apoio do policiamento com brevidade, é preparamos-se com droga de tiro, viatura da polícia.